Olá, fãs de esportes! De volta para o segundo tempo do programa Giro Esportivo. E hoje, 9 da manhã, né? Afinal de contas, estamos com um mês de intervalo da Fórmula 1. Exatamente, sabadão, 9 da manhã, horário habitual, Giro Esportivo no ar, aqui na TV Capsaba, canal 10 Band, e claro, você que está chegando agora, perdeu o primeiro tempo do Giro Esportivo, é fácil, é só acessar agora mesmo Giro Esportivo Capsaba no YouTube e acompanhar na íntegra o nosso programa, as entrevistas, os grandes jogos, os grandes campeonatos transmitidos pelo Giro Esportivo Capsaba. Acesse agora, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações e claro, deixe o seu comentário. Éder, dia 22 de setembro, o Bruxo, Ronaldinho Gaúcho, está aí. E aí, Éder, marcar presença nesse grande evento? Você estará lá conosco? Estarei lá, com certeza, presença confirmada, jogo das estrelas. Vai levar a Lívia também, já que eu vou... Vai levar a Lívia também, já que eu vou mandar dois ingressos para você? Claro, claro. Pronto, já interrompeu para prometer, não tem jeito, agora já está registrado. Valeu, valeu por interromper, valeu, só foi boa. Mas estaremos juntos lá, porque jogo das estrelas com Ronaldinho Gaúcho, Léo Moura, Maicon, Aldair, Carlos Germano, André Santos, só tem craques, cara. Éder, para um grande jogo desse, tem que ter uma grande bola? Uma bola de primeira qualidade? Para craques tem que ter uma bola de craque, e bola de craque tem que ser? Lance, já que a Lance já está presente no jogo das estrelas, e o Melo, proprietário, vai estar aqui conosco. Inclusive, o Melo mandou aí mais algumas bolas para a gente fazer um sorteio. A gente vai fazer um sorteio bem legal mais na frente, né, Éder? Bacana demais, bola lance para esse grande jogo, o jogo das estrelas, 22 de setembro, coloque já na sua agenda, Kleber Andrade, um excelente programa para levar a família, para quem não viu os grandes craques jogando, para ver de perto, porque esses caras ainda estão jogando o fim da bola, vale a pena acompanhar o jogo das estrelas, e com Ronaldinho Gaúcho pela primeira vez no Espírito Santo. Éder, dia 1º de setembro, Santa Maria de Getibá estará em festa. É o Pomer Vasco que vai receber nada mais, nada menos do que Donizete Pantera e também Fabrício Carvalho. E a Musa, Paula Dornelas, estarão presentes nessa linda festa, hein, Éder? Ela não pode faltar, né? Paula Dornelas, Musa Vascaína, presente também nesse grande evento, e claro, né, Fabrício Carvalho, Donizete, o Pantera, em mais uma edição do Pomer Vasco. Falar nisso, Donizete mandou o recado, confira. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Donizete Pantera, quero mandar um abraço para vocês, no dia 1º de setembro estarei aí com o Fabrício Carvalho, nessa cidade maravilhosa, em Santa Maria de Getibá, participando dessa festa aí. Bom, meu Vasco, é isso aí, essa festa maravilhosa, vamos dar bastante autógrafo, foto. Valeu galera, fica com Deus, espero vocês aí, hein. 1º de setembro, forte abraço para o Pantera. Aê! Esse Pantera é fera, né, Éder? Esse onde chega só traz alegrias. Grande Donizete, o Pantera, estará presente no Pomer Vasco, dia 1º de setembro, uma festa maravilhosa em Santa Maria de Getibá. Estaremos presentes mais uma vez nesse grande evento com a torcida vasqueina, que no ano passado fez uma festa maravilhosa. Éder, vamos falar agora de campeonato Fute 7. A galera da Copa Sudeste, a galera do Canadá de Minas Gerais, levantando a taça em Vila Velha. Uma linda festa, né, Éder? Mais uma grande festa em Vila Velha. Parabéns aí por esse evento maravilhoso, Fute 7, que está sendo destaque no Brasil inteiro. E a galera do Canadá de Minas Gerais, levantando a taça, sendo campeão em mais um grande evento no município de Vila Velha. Promovido pelo Moura Eventos. Exatamente, Moura Eventos trazendo mais uma edição do Fute 7. E é claro, tem que ter mais eventos assim, né? O Fute 7 é destaque no Brasil inteiro, agora em Vila Velha, com esse evento maravilhoso. Éder, no último sábado eu estive no finalzinho ali da Praia de Cambori, perto ali daquela empresa Arceloma e tal, o Vale do Rio Doce, onde eu achei uma turma bacana que joga vôlei, sempre às sextas, aos sábados e domingos. Confira. Uma turma se reúne aqui no Jardim Cambori para fazer o que mais gosta, que é jogar vôlei, né? E nós somos um grupo adulto, aberto ao público, venham todos para cá, nós chamamos canto do vôlei. Sábado e domingo nós estamos aqui a partir de três horas. Hoje é um torneio bacana. E como é que funciona? Como que pode se inscrever? Não precisa se inscrever, é só chegar, saber jogar. Nós não somos escolinhas. Saber jogar, se é com o nosso convidado, você se integra ao grupo. Eu estou observando que também tem várias idades, vários atletas. Sim, nós temos aqui o nosso mais velho do grupo, ele tem 67 anos. Abaixo sou eu com 63 que vou fazer, depois o meu irmão com 62 e aí vai a galera mais jovem de 40 e 50. Aproveita, passa seu nome e o telefone para quem quiser se inscrever. Meu nome é Jusser, meu telefone é 999-2031-2031-61. Venham! Está na tela aí, vamos lá então terminar com um grito de guerra? 2, 3, canto do vôlei! Eder, que energia, que turma bacana, que turma bonita, né Eder? A galera que gosta de estar ali na beira do mar, na praia, praticando esporte, isso é muito bacana. E uma galera quando se reúne, os amigos vão praticar esporte, é excelente. Pode levar a família também, todo mundo participar. Excelente pedido aí para a galera em Cambori, então é maravilhoso. Éder, no próximo final de semana, agora, domingo, dia 11, tem a Corrida do Soldado com Fialto Los Esportes. Uma linda festa também, né? Linda festa, como eu disse, né? Um programa maravilhoso para a família acordar cedinho. Amanhã, tá gente? É amanhã. Domingão, acordar cedinho com a família, para ver o sol nascendo, uma corrida maravilhosa, corrida do soldado, passando ali pelo percurso de Vila Velha, saindo do shopping em Bolivar e chegando na prainha, passando pela orla de Vila Velha. Excelente pedida para esse Domingão. E nós estaremos presentes nessa linda festa das corridas de rua Capixaba. Parabéns aí a Los Esportes, é lógico também a galera da Confialto e também é lógico o pessoal da organização da Corrida do Soldado. Éder, domingo tem jogo de bola ao vivo transmitido por você. Que jogão é esse? Jogão de bola, né? Amanhã, domingão, todo mundo ligado na tela do Giro Esportivo Capixaba no YouTube, abertura do Campeonato Municipal de Vila Velha. Éder, e nós já estaremos desde hoje lá no Padre Francisco. Eu estou sabendo que vai rolar um tacho e vai rolar também uma galinha para a gente lá, feita pelo Desi e pelo Peixe. Opa, alô Peixe, alô Desi, aquele abraço. Vila Valério, já estamos partindo para lá, terminando aqui o Giro Esportivo, rumo a Vila Valério, porque amanhã começa o Campeonato Municipal de Vila Valério. Um grande jogo e só tem craques em campo. Negueba, Guerra, Jeguin, Rocinho, Alberquino, olha o time que o Padre Francisco está montando. É um time maço, tá? Só tem craques, jogadores destaques na Copa Norte, que estão acostumados a grandes competições. E dessa vez não será diferente, porque o Campeonato de Vila Valério é um campeonato excelente. E já teremos casa cheia amanhã, tá? É a abertura, mas teremos casa cheia com certeza. Você coloca emoção nesse grande jogo ao vivo para todo o Brasil, né, Éder? E outra coisa, quem é um dos nossos patrocinadores? É ele, Jim Rosário. Grande Jim Rosário, hoje está desse jeito. Então, com pressa, vamos para a Vila Valério. Mas estaremos juntos, com certeza, nesse grande jogo amanhã. E é claro, Jim Rosário, mais uma vez, marcando presença. O Homem Gosta de Futebol, direto de Londres, acompanhando. Giro Esportivo Capixabarão YouTube, ele vai assistir de Londres e você pode assistir de qualquer lugar do planeta. Alô, Desi! Alô, Peixe! Já estaremos aí hoje, nesse grande dia, nesse grande sábado. Éder, a última matéria, a terceira corrida do Dia dos Pais de Barcelona. Fala pra gente. Exatamente, é destaque também na tela do Giro Esportivo. Domingão é amanhã, acontece a terceira corrida do Dia dos Pais em Barcelona. A corrida do Dia dos Pais, no bairro Barcelona, terá início às 7 horas da manhã, com largada no bairro Barcelona. Éder, vamos fazer o seguinte, para fechar com chave de ouro. A perca dos pontos do Porto Vitória. Tem um culpado, tem um gestor que foi culpado. Como é que você viu essa perca aí de 6 pontos nessa hora H, na hora de ir pra Série D? Simplesmente amadorismo, né? Porque o Porto Vitória, que se gaba tanto de boa gestão, no trato com a imprensa, não é legal, é sempre esnobe, mas... E aí? Amadores! Como que não tem um diretor, não tem ninguém no departamento de futebol que poderia olhar essa situação e ver que poderia prejudicar o Porto Vitória? Porto já estava praticamente classificado para a grande final e vê agora a equipe saindo fora da disputa, perdendo 6 pontos, realmente, quando pensamos que o futebol capixaba vai subir de nível, volta para o lugar de onde estava, volta a estaca zero. Então, parabéns aí, ironicamente, à gestão do Porto. É isso aí, chegamos ao final de mais uma edição do programa Giro Esportivo. Depois dessa fala do nosso comentarista Éder, ele vai vir com as suas considerações sinais. Agradecendo o carinho à audiência de todos ligados aqui no Giro Esportivo nesse sabadão. Amanhã, domingão, abertura do Campeonato Municipal de Vila Valéria. Estaremos juntos no Giro Esportivo Cabo Xabarô YouTube. É claro, terça-feira de volta às 13 horas com o Giro Esportivo. Bom final de semana a todos e viva o esporte! Esse foi o Giro Esportivo desse sábado, rapaz. Agradeço o carinho da sua atenção, a sua audiência. Enfim, agradeço a você, fã de esportes. Tenho todos um bom dia e viva o esporte! Giro Esportivo Giro Esportivo Giro Esportivo Giro Esportivo Giro Esportivo Obrigado.